Olha, eu moro... Moro não, eu venho os fins de semana aqui pra chácara e a água aqui não é potável, é meio... Precisa passar pelo filtro. Então, o filtro que eu comprei foi esse aqui. Ó. Então, eu fui colocar a água, ele é de três litros aqui e três aqui, né? E... Deixa eu virar aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Santa Marina, fio do Santa Marina. De Jabô de Cabal, São Paulo. Ó, pode ver que ele tá novo, ó. Eu comprei ele como eu só uso os fins de semana. Ó. Até com as etiquetas aqui, ó. Então, ó, eu fui pegar aqui, ó. Pra ver o tanto de água que tinha, pra mim poder encher aqui. Porque... Pra não transbordar, né? Então, eu fui fazer isso aqui. Quando eu levantei, olha, saiu inteiro isso aqui. Chega mais perto. E... Mostra assim. Deixa eu poder ver. Ó lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Saiu inteirinho. Ele não quebrou. Ele simplesmente descolou. Ó. Deixa eu levantar aqui, ó. Ó, inteiro aqui, ó. Aí, meu marido tirou o filtro. O... A vela, na verdade, ali, né? Filtro é ele, né? Tirou a vela. Ó. O que eu levantei assim, pra ver, que é o normal, né? Eu peguei assim. Ficou só esse aqui na minha mão. Ele descolou. Ele não quebrou. Dá pra ver, mano? Põe mais de longe pra poder mostrar. Aqui não tá quebrado. Tá descolado, ó. Ó lá, ó. Certinho, ó. Dá pra você mostrar ali, essa parte aqui? De cima, porque tá escuro aqui. Isso. Ó lá, ó como que ficou a parte de... Que é colada aqui, ó. É um produto, creio eu, que foi... É... Mal fabricado. Porque não tem lógico um negócio desse. O filtro descolar inteirinho. Ele descolou inteirinho. É isso. Tá aqui pra ver a minha indignação. É... Pouco usado. Ó, muito pouquinho usado. E... Quero ver... Comprei... Pela Shopee, numa loja. E tô aguardando a... A solução da Shopee. É isso. E... Tchau, tchau.